Noites, todas as noites, eu desço sua rua, a rua que é minha, a rua da rua da minha tristeza. Noites, eu pela calçada, calçada que é sua, calçada da rua em que mora você. E lembro seu rosto, e choro com o pranto, o pranto da chuva, a chuva que cai, que cobra essa rua, a rua que é nossa, a rua que é sua, em que mora você. Mil mentiras disseram, mil coisas fizeram, para eu ficar longe de você. E vou triste a seguir, sem poder me esquecer, querendo somente lhe ver. E a dor que está em mim, já não cabe no meu peito. Será que estou perto do fim? Noite, pobre noite, caminho, e esta rua é só tristeza. Noite, e eu sem você, que nem na janela, saiu pra me cuidar. Noites, você está dormindo, e eu estou seguindo, na rua a cantar. Chorando, chorando, pensando, pensando, somente em me amar. Chorando, 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 chorando. A CIDADE NO BRASIL